As pesquisas norte-americanas, isso pode parecer piada, mas é ciência, talcá, relação, é um tema muito amplo. Nós descobrimos, por exemplo, através de pesquisas, eu e toda a minha equipe aqui, não sei se vocês pegaram as apostilas na entrada, que a paixão, a paixão é esse estado tão buscado por nós todos, produz no cérebro uma tempestade de neurotransmissores semelhante à do usuário da cocaína, ou a do portador de um transtorno obsessivo compulsivo. O quadro eletroencecolográfico é bastante semelhante, ou seja, está provado que a paixão ou é uma droga pesada ou se assemelha demais a uma doença mental. Delícia! E em se falando da doença mental, vamos à próxima canção que ilustra o momento quando ele liga. Eu sou a melhor, eu sou e sei que sou. No que não vem o caso, tá? É uma coisa anterior, por exemplo, que eu tô aqui porque eu sei que eu sou a melhor. Eu sou melhor que vocês. Não tem ou não saber. Pra mim é óbvio. Só pode ser. Eu só posso ser a melhor. Ela é a melhor, ela é 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 a melhor. Todo santo dia no cinema, na pub, na madaria, Por onde quer que eu vá, todo mundo sempre me diz Ei, lá fora dela, a melhor Meu nome é Bárbara, eu sou super legal Desde pequenininha eu sempre fui genial E toda escola que me entrei, eu sempre fui inteligente Todo nome que eu transei, eu sempre fui a mais quente Essa banda aqui atrás fica só me acompanhando Na verdade, tanto faz, mas só eu que tô brilhando Eu canto melhor, eu falo melhor, eu sonho melhor, eu sofro melhor Eu subo melhor, eu penso melhor, eu erro melhor, eu vejo melhor Eu sou a melhor Tá claro? Eu sou a melhor A minha conversa, a minha não vou embora A minha conversa, a minha não vou embora A minha conversa, a minha não vou embora Eu sou a melhor A minha conversa, a minha não vou embora Eu sou a melhor 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 Imagina, nem preciso aplaudir, tô só comunicando